Na pura humildade eu vou com o pé no chão Força de vontade pra poder chegar Dos menores da quebra eu sei inspiração Bota que os pavela pode degustar A goma pra rainha de frente pro mar A preta e a vermelha nós vamos sacar Aquele foguetão mano a vão boladão Tá ligado? Agora tá pra chavear Não se ilude na picada do maloqueiro A cunhada tá no banco do passageiro Coringa na cinta, disse que ela clica Se eu tomar enquadro dos pucas eu sou artista Sei que tem vários na minha maldade Botes colocou o pé pra mim cair Vários agindo na pilantra já Não vou dar o gostinho pra vocês sorrerem É de menorzinho que nós bota pra fuder Você é a referência O baixo é nós que sobe, nós que faz acontecer Subir as peles peda Então deixa estar como está Eu vou viver na vida Então deixa a vida me levar Eu tô em maresia Então deixa estar como está Eu vou viver na vida Então deixa a vida me levar Eu tô em maresia Na pura humildade eu vou com os pés do chão Força de vontade pra poder chegar Para os menores da quebra eu sou inspiração Mostra que eu sou aquela pode degustar Uma goma pra rainha de frente pro mar A preta e a vermelha nós vamos sacar Aquele foguetão, machacão, boladão, tá ligado? Não vou dar pra chá, minha Eu se iludir na picada do maloqueiro A cunhada tá no banco do passageiro Ooringa na cinta, se cisca, ela clica Se eu tomar enquadro dos pulis, eu sou artista Sei que tem vários na minha maldade Quanto colocou o pé pra mim cair Vários agindo na pilantra já Não vou dar o gostinho pra vocês sorrerem É de menorzinho que nós bota pra fuder Você é a referência Forte nós que sobe, nós que faz acontecer Subir as filipetas Então deixa estar como está Que eu vou viver a vida Então deixa a vida me levar Que eu tô em maresia Então deixa estar como está Que eu vou viver a vida Então deixa a vida me levar Que eu tô em maresia Diretamente é Bispode Spaceback Vejelando Coração É o Suárez do Beach Só existiu Não dá Não dá Não dá Não vou dar o gostinho pra vocês sorrerem É de menorzinho que nós bota pra fuder Você é a referência Forte nós que sobe, nós que faz acontecer Subir as filipetas Então deixa estar como está Que eu vou viver a vida Então deixa a vida me levar Que eu tô em maresia Então deixa estar como está Que eu vou viver a vida Então deixa a vida me levar Que eu tô em maresia Diretamente é Explode Spaceback Vejelando Coração É o Suárez do Beach Só existiu Coração Spaceback Desculpa Ass coronavirus Esport Outro Erik Obrigado.